Ó, falando um pouco, rapaz, disso aí que o Minerva falou da postura do jogador, mano, eu vi uma parada aí que eu queria comentar, aproveitando que o Ranger tá aí falando do Flamengo, uma parada que me hypou demais, que eu vi uma entrevista do Tuts, que ele tava falando que, mano, sabe todos aqueles pontos que a gente falava de Champion Pool dele, etc, Ezinha? Sim. Ele deu uma entrevista falando que, mano, real, ele viu que tava limitado em Champion Pool, como que ele ia lidar com as críticas, tá ligado? Ele falou que pegou as críticas, absorveu e tentou melhorar, durante as férias ele ficou treinando com outros campeões e tal, porque se jogar só Luke e jogar Competitivo com os campeões são totalmente diferentes, óbvio, né? Mas, mano, assim, uma esperança no Tuts, hein, rapaz? E são poucos jogadores que reagem assim, a maioria só fica puto. Ah, a torcida tá me cobrando? Porra, aí os caras tão, porra, me xingando aqui de graça e tal. Começou o Dresch, mas deixa eu complementar sobre o negócio do Tuts, eu conversei com o Revolto, o Revolto falou que tá jogando bastante in-house com o Tuts, e eu vejo ele na solo kill, no in-house, ele joga bem com esses campeões de side, e o Revolto ali comentou que talvez pode ser problema do time se adaptar a ele jogando de side lane e não de cara. É, tem que, pô, jogar no Competitivo é outra parada, né? Se jogar, tem gente ali que joga na solo kill de Irelia, o cara parece um monstro, mas no Competitivo, rapaz, é outra coisa. Esses bonecos, principalmente de side lane, é outra coisa. Segurei a voz, rapaz, segurei. O Ranger que tá no chat, ele pode falar, é time Diff ou side Diff, né? Ou mid Diff, né? É time Diff ou mid Diff? É, time Diff ou mid Diff, vamos ver. Vamos ficar de olho. Eu espero que o Tuts traga esses campeões aí mais agressivos também, uma Kalizinha, Irelia, Ryze, eu acho que é bom pro Metal atualmente, não acho que dá pra ficar jogando de Oriana e Syndra, mas não, Baira, não. É, não, ele vai... É, ele já aceitou. Acho que isso já é o primeiro caminho, é o cara aceitar a crítica e realmente tentar melhorar. Pra mim, na minha visão, tudo isso aí cresceu como jogador aí, depois dessa entrevista que eu vi dele, mano. Muito raro alguém lidar dessa forma. E aí E aí E aí E aí